O hospedagem social tem por iniciativa reduzir ou eliminar a propagação, a contaminação através do coronavírus no núcleo familiar ou amigos. A Prefeitura de Goiânia está disponibilizando 3.360 diárias para acolher pessoas que estão em condição de vulnerabilidade social, ou seja, aquelas que são moradores em situação de rua ou famílias que mesmo tendo o seu lar, mas tem dificuldade de isolamento pelo número de cômodos dentro da sua casa, que estejam com alguma dificuldade econômica, social, financeira, para que possa procurar uma das nossas unidades das CACs 1 ou 2, fazer a sua inscrição, naturalmente será feita uma triagem pelos nossos assistentes sociais e também psicólogos e o encaminhamento imediato para esse isolamento. A iniciativa tem visto, tem observado junto com os dados da nossa Secretaria Municipal de Saúde, que infelizmente o contágio tem crescido muito porque quando se identifica um caso confirmado ou suspeito, a pessoa não consegue fazer o isolamento de maneira correta e é justamente essa iniciativa da Prefeitura de Goiânia. Lá no hotel, que terá leitos exclusivos, individuais, para receber as pessoas que estão confirmadas ou suspeitas de covid, elas contarão também com café da manhã, almoço e janta gratuitos, num período de um ciclo estimado de 14 dias, que é o ciclo de doença, mas naturalmente estará sendo feita a testagem para que se cumprida antes desse período ou se necessário um pouco mais, a pessoa possa ser acompanhada e assistida durante todo esse período para que tenha uma rápida recuperação. Secretária, é claro que lá não ficarão as pessoas com algum estágio mais avançado da doença, que tem qualquer tipo de agravante, enfim. Lá são as pessoas que têm aqueles sintomas básicos da doença, obviamente, se não serão encaminhadas para um hospital, uma rede de saúde. Só para a gente concluir, como que as pessoas podem se inscrever? Você tem que procurar presencialmente ou se pode ser por um telefone? Pode pegar a colinha aí, não tem problema não, a gente não decora tudo mesmo não. Ou um site, enfim, e são vagas voltadas para famílias de baixa renda, é isso, né? Exatamente, Manuela. Essas informações foram muito bem colocadas. São famílias de baixa renda, de vulnerabilidade social e, de fato, se por ventura essa pessoa que está com sintomas leves, ela se agravar, será feito todo o encaminhamento dela para a unidade hospitalar, para que, de fato, ela tenha esse tratamento mais especializado. As inscrições são feitas nas nossas casas de acolhida 1 e 2. através do telefone 3292-1925 ou 3524-5704. Então, repetindo, telefone 3292-1925 ou 3524-5704. E se você que está nos assistindo tem, talvez, dificuldade para ligar, para fazer esse contato, um membro da sua família pode ir na casa de acolhida ou em qualquer unidade nossa de assistência social, seja os CRAS, CREAS ou NAS, que um dos nossos assistentes sociais fará o seu encaminhamento, a triagem, para esse atendimento do hospedagem social.